Será que tem algum ponto negativo em comprar um cursinho, um curso preparatório, ir para o Banco do Brasil, curso para as carreiras policiais, curso para as carreiras fiscais? Será que tem pontos negativos? Será que tem pontos positivos? Eu gostaria de conversar contigo sobre isso e já deixo aqui falar que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono do mundo. E eu vou dar a minha opinião, eu gostaria de ouvir a sua opinião também, deixe nos comentários cada tópico que eu for falando aqui, você já vai notando aí, já vai digitando e depois já envia, beleza? Olha só, eu tenho algumas críticas a fazer com relação aos cursinhos, mas também eu tenho muita, eu tenho muita elogio também a fazer. Algumas pessoas chegam perguntando, qual cursinho é melhor, qual é o melhor curso para a carreira policial, qual é a melhor carreira, qual é o melhor cursinho para a carreira fiscal, para o Banco do Brasil, para onde você está estudando. E eu, ao longo dessa minha vida de concurseiro, eu já passei por três cursinhos, né? Três cursinhos. Então, eu posso dizer que eu tenho ali uma propriedade para poder falar sobre um dos três cursinhos mais famosos ou maiores que existe no Brasil, né? Então, o que eu posso dizer é que sim, há pontos negativos, sim, há pontos positivos, com certeza, mas eu vou deixar aqui de brinde para você, o ponto mais crítico que eu observo, que eu observo, é você. Você, exatamente, é você. Você é o problema, calma, você é o problema da maioria dos cursinhos, porque a maioria dos cursinhos, eles, quando disponibilizam todo o conteúdo, ou pelo menos boa parte dos conteúdos, fica a sua responsabilidade para poder, vamos dizer, estudar. Exato. Porque eu já vi gente que tem, vamos dizer aqui, o Alphacom. Alphacom estudando para um e passando em vários outros. Eu já vi isso. Eu já vi gente que tem estratégia e passando em vários. Eu já vi o pessoal do GRAM, eu já vi o pessoal da Direção, do Focus, de todo mundo, do SO, enfim. Cara, eu já vi muita gente passando em concurso público, utilizando diversos cursinhos. Inclusive, eu já vi um aqui na internet, e ele tem o slogan, você quer, você consegue, alguma coisa assim. Eu esqueci agora o nome dele, ele é PRF, e ele estudava sabe por onde? Por aulas gratuitas do YouTube. Opa, então, peraí. Se nós temos uma pessoa que passou em um dos concursos mais concorridos do Brasil, que é a PRF. Teve centenas de inscritos, e só inscrito top, digamos assim, né? Porque é a galera do TJ que quer ser polícia, é a galera da prefeitura, da administração, é a galera, enfim, tem a galera de tudo quanto é lugar querendo ser polícia. Então, você pega já pessoas experientes para fazer essa prova, e ele conseguiu estudando gratuitamente pelo YouTube. Isso não quer dizer que eu estou incentivando a você a não comprar os cursinhos, não estou aqui divulgando nenhum cursinho para você comprar, porque eu também não sou patrocinado por nenhum, óbvio. E se você ver alguém falando muito bem desse cursinho, ou ele é patrocinado, ou realmente aquela didática do cursinho deu para ele, se encaixou, e ele se deu muito bem, e ele conseguiu uma aprovação. Claro, são N fatores que temos que observar que é quase impossível eu falar aqui só nesse vídeo, mas são essas duas hipóteses mais ou menos que acontecem. Então, assim, por que eu falo isso? Porque a maioria dos cursinhos vai te entregar ali pelo menos, pelo menos, 80%. Isso eu te dou a certeza, pelo menos 80% do conteúdo o cursinho vai deixar nas suas mãos. Os outros 20%, acredite, ou você vai ter que correr atrás com suas próprias pernas. Isso eu posso falar o que eu faço aqui. Eu aqui em casa, eu pego, vejo o cursinho, a aula do cursinho, ou o PDF, ou vídeo aula, tanto faz. Faço minhas questões, beleza, ok. E depois, se eu te sentir dificuldade, eu vou procurar outros doutrinadores, eu vou procurar outros vídeos no YouTube mesmo, sabe? Porque eu não tenho acesso aos outros cursinhos, então vamos no YouTube mesmo, porque eu sei que ali vai me dar mais informações. Ou eu dou um Google, sabe? Um Google e vejo lá o assunto, né? Às vezes tem um comentarista, um blogueiro, que está ali disponibilizando um conteúdo de graça, e você vai estudar, você vai entender a disciplina, você vai entender o assunto, e você vai se dar super bem, sabe? E isso que eu quero passar para você, que não vai ser, primeiramente, não vai ser o cursinho que vai te aprovar. Ele vai te dar 80%, no mínimo, pelo menos. Quando ele coloca as disciplinas, os assuntos tudo legalzinho lá, para você, ele vai te dar 80%, tá? E você corre atrás dos outros 20%, de uma forma mais fácil. E eu até incluo, dentro desses 20%, é que são questões que o examinador ou ele faz de propósito para serem anuladas, porque isso existe, tá? Para fazer um balanceamento ali. Então, ele já bota algumas questões estratégicas para serem já anuladas, beleza? E também questões novas que ninguém nunca viu, ou ele pegou aquele inciso lá embaixo, que ninguém jamais iria ler, e coloca lá também para poder dar um desbalanceamento, porque senão fica todo mundo igual. Então, tem que ter ali uma questão ou outra que vai ser anulada, que vai ser realmente inédita, no sentido de que nunca caiu em nenhum lugar, sabe? Aquele conteúdo, mas está lá no edital, deu para entender? Então, é basicamente isso. E o que eu quero falar aqui para você é que, muito das vezes, você coloca a sua fé inteiramente no cursinho. Então, não faça isso. Como eu disse, há pontos positivos? Há. O cursinho, ele te direciona. Muitas das vezes tem cursinho que até faz o seu cronograma, bota ali um método estratégico, estratégico para você poder seguir. Claro que tem várias estratégias de estudo para concurso público, e também tem aqui no YouTube vídeos falando sobre isso. E o mais interessante é que você não pode, de hipótese alguma, depositar toda a sua fé nos cursinhos. Porque se você deposita toda a sua fé nos cursinhos, uma coisa que eu tenho para te dizer, você tende a cair do cavalo e se machucar feio ou feia. Porque não faça isso, tá bom? Não faça isso. Tenha o seu cursinho, primeiramente, como uma empresa que está ali cobrando, porque eu não vejo empresas dando curso de graça, então ele está cobrando. Veja ele como uma empresa disponibilizando um conteúdo e você como consumidora. Primeira coisa. Segundo, não ficar balançando o slogan que as empresas gostam de fazer como um marketing estratégico. Isso se você está estudando para o Banco do Brasil, você vai entender um pouquinho. Ali tem a parte de vendas, negociações, a parte de marketing. Você vai entender que tudo que eles fazem é um jogo de marketing para que você consiga, para que eles consigam vender. E você compre. A jogada é essa, tá bom? Claro que concurso público não é apenas um objeto que traz luz aos nossos olhos. Concurso público vai muito mais além. Ele lida com o interior, com o íntimo, lida com a vida diretamente. Realmente, se você passa no concurso público, a sua vida muda, o seu status muda, a sua roupa muda, a sua foto do perfil muda, tudo muda. Mas, eles utilizam isso para que você compre e balance a legenda deles, seja qual for, tá bom? Não faça isso, beleza? Porque você vai ser aprovado. Eu acredito nisso. Você vai ser aprovado. O cursinho vai ficar feliz com você, dando o depoimento lá, beleza? E ele vai ganhar muito mais em cima de você, entendeu? Não estou falando isso, mas vendo como uma forma de empresa, tá? É assim que acontece, beleza? Então, eu estou te dando apenas uma dica. Não levanta a bandeirinha, não. Estuda. Não, eu estou estudando por tal. Tenho seus defeitos, tal. Eu gosto. Gosto da empresa, tal. E beleza. Tamo junto, tá? Vambora. Agora, se preciso for, eu troco de empresa, tá? Eu já vi isso com colegas acontecendo. Ele começou com uma, não se adequou à metodologia, à forma de ensino dos professores, num seu geral, passou para outro cursinho. Isso é super natural. Então, resumindo aqui e finalizando esse vídeo, há sim vários pontos positivos, há vários pontos negativos em todos os cursinhos. Em todos. Claro que uns, eu acredito que eles tendem, já sabendo disso, eles tendem a reduzir essas críticas, né? Esse padrão de reclamações, eles tendem a reduzir. Aí, a empresa começa a fazer sucesso, porque ela não vai ter ninguém falando mal, não vai ter ninguém propagando para a outra pessoa que é ruim. Então, é mais ou menos isso, né? Porque não só conta falar mal da internet, né? Na internet. Falar mal da empresa pela internet. Mas sim, o pior. Falar mal da empresa com a outra pessoa que queria comprar aquele produto. Isso aí é o pior, tá bom? É igual você querer vender um celular X, que eu não sei qual que é, né? De marca aí, qualquer. E você pegar um iPhone, né? Todo mundo fala que o iPhone não trava. É um telefone muito bom. Ele não vai ficar travando. Pode passar anos e ele vai ficar mantendo ali a qualidade. Enfim, acaba que por mais que seja caro, a Apple, né? Ela continua vendendo os iPhones dela. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreva. Espero que você consiga aí muito sucesso em sua vida profissional, né? Sua vida pessoal e, inclusive, na sua vida aqui de concurseiro. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima.